E o vencedor do prêmio de melhor youtuber do ano vai para, Peter, do Ei Nerd. Maravilhosa! Parabéns! Ai, ela tá emocionada, que linda! Vem pra cá, meu amor! Sua linda, maravilhosa, sobe aqui! Parabéns, meu amor! Tá emocionada! Não me tome como um mago de truques baratos! Olá, meus caros lords e ladies implacáveis! Como é que vocês estão, hã? Estou passando para dar uma notícia rápida para vocês. O dia hoje é de vitória para todos nós. Como? Conta pra gente! Nós queremos saber! Nós queremos saber! E isso é graças a vocês que entendem a importância do seu apoio, contribuindo com sua inscrição, seu like gostoso e compartilhando a palavra milenar com os amigos. A cada inscrição, uma tanga rasgada em um lugar. Este velho mago agradece e agora vamos prosseguir. Recentemente, o carismático Peter Jordan postou em suas redes sociais a notícia de que recebera seis prêmios, dentre eles, o prêmio de melhor youtuber do ano. Quem o conhece sabe o quanto este cara fez e faz parte da vida de muito nerd e fã de cultura pop em geral. Peraí, 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 cara. Dá vontade de rir, cara. Como é que eu faço pra não rir? Por favor, cara. Por favor, galera. Me perdoa. Me perdoa. Um ponto que chamou atenção em sua postagem foi o fato do mesmo ter agradecido a Liga Nerdola pelo apoio. Sim, meus caros. São vocês que nos fazem continuar trabalhando pra criar um bom conteúdo. Quero aproveitar e agradecer-vos também. O mago é pequenino agora, mas tenho certeza que juntos cresceremos e eu permanecerei o mesmo mago defumado de sempre. Muito obrigado a todos e vamos prosseguir. Bem, para quem não sabe, há algum tempo atrás o Peter já havia revelado o quão desprezado era por essa galera que faz a letrinha do amor. Eu não pedi pra ser grande, não pedi. Fiz o meu trabalho e consegui ser. Fiz o meu trabalho e consegui ser sem ofender ninguém, cara. Sem ofender ninguém. As coisas que eu fiz dando opinião, a minha opinião pessoal, eu fiz no meu canal pessoal. Coisas que hoje eu falo assim, puta, eu não precisava ter feito isso. Mas nunca eu fui radical em nada. Eu abri espaço pra conversa pra todo mundo. Dei a cara pra conversar com qualquer um que quisesse conversar comigo. Sempre me dando mal. Sempre que a galera do meu lado falaram assim, Peter, você tá sendo otário. Você tá conversando com gente que não vai querer conversar com você. E no final das contas, essa pessoa falou isso pra mim, tava certo. Nunca interagiram amigavelmente com ele. Tampouco o chamou para algum tipo de collab. E olha que não foi por falta de tentativa ou oportunidade, segundo o próprio Peter. Vivo amor! Vivo amor! Vivo amor que venceu! Apesar da aparência e astral jovial, saiba que Peter Jordan é um cara que transcende o tempo, cuja idade exata é um total mistério. Pois quando Adão e Eva chegaram no Jardim do Éden, dizem que o mesmo já estava lá. Alguns internautas brincam com a fake news que afirma que o apresentador do EA Nerd sobreviveu até mesmo à extinção dos dinossauros. Claro que tudo isso não foi comprovado, mas o fato inegável é que o Peter venceu sua timidez para se tornar o maior canal nerd do Brasil, quiçá, do mundo. Nos presenteando com um dos bordões mais conhecidos de toda a internet brasileira. Esta notícia por si só, com certeza desagradou muito o hater. E como se já não bastasse, nosso querido dinossauro fez um agradecimento especial à Liga Nerdola, que o apoiou votando lá no site do E-Best. Eu estou eufórico, galera. Pô, assim eu não estou entendendo. Feliz pra caraca, prêmio de melhor youtuber. Fandom, cara. Fã dos nerdolas do PTJ. Chupa que é de cana, galera. Os nerdolas do PTJ. E a galera... Nossa, cara. Bom pra caraca aí. Aí liga a nerdola. Olha isso. Só a gente já infartou metade do Twitter, né, mano? O Pedro também está doido para ser cancelado, né, velho? Ele mandou um Liga Nerdola aí, tipo, só pra deixar a galera se rasgando aí de vez, hein, mano? Isso aqui vai ser... E para piorar o dia deles, um outro influencer também odiado pelos Rasgatanga venceu o primo E-Best de melhor influenciador de educação do Brasil. Claro, estou falando do Tiago Braga do Brasão de Armas. O mesmo Tiago Braga que trucidou um comunista fã de Pokémon ao refutá-lo lindamente, com artigos comprovados. Um nerdola templário, né? Pô, esse cara é muito otário, velho. Desse reacinha do c... Nossa, ele é muito Virjão Reaça, velho. É, isso aí é o Virjão Reaça, velho. Se você não viu os vídeos em questão, recomendo muito que visite o canal Brasão de Armas. Você que por acaso caiu aqui de paraquedas e tem uma outra visão sobre isso, fique à vontade para comentar. Não somos tirânicos e entendemos que as diatribes de opiniões fazem parte da vida. Portanto, caso não seja inscrito, este velho mago se sentiria honrado com sua inscrição. Desce a cajadada nesse botão e venha fazer parte desta comunidade que cresce a cada dia. Juntos, faremos muitos orcs modernos rasgarem suas tangas. Novamente ressalto que estas conquistas são fruto de muito trabalho de cada um, mas principalmente do reconhecimento de todos vocês. Por isso, novamente quero agradecê-los por todo o apoio que deram a estes dois caras que, sem sombras de dúvidas, merecem tais prêmios. Saibam que juntos, vocês são implacáveis. Mas e você, já sabia desta premiação? Achou merecido o iBest ter dado estes prêmios para o Peter do iNerd e o Tiago Braga do Brasão de Armas? Comentem e vamos debater de maneira saudável, se possível. Somente o diálogo nos conduzirá ao destino. Precisamos dialogar com a sociedade democraticamente. Um grande abraço deste velho mago defumado de sempre. Obrigado por chegar até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, é claro, jamais se esqueçam. Um mago nunca se atrasa. Não queremos mais porcaria, não A NADOLA que paga, a NADOLA que paga a conta Não queremos mais, não A NADOLA que paga, a NADOLA que paga a conta Peraí, 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 cara Dá vontade de rir, cara Como é que eu faço pra não rir? Por favor, cara Por favor, galera, me perdoa Me perdoa Caralho Caralho, eu sou enterrado É possível, cara É possível que eu venha isso Deixa eu ver Caralho